Olá, 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 tudo bem? Nildo Nunes, contador da empresa NN Consult, contabilidade especializada em imposto de renda. Tudo bem com vocês? Bom, estamos iniciando aí mais uma live, vou esperar o pessoal entrar. Deixa eu acompanhar aqui. Mandei mensagem para quem tem meu número, né? Ou já falou comigo, eu coloquei a pessoa num grupo, né? E essa pessoa recebe ali, enquanto não bloquear, recebe ali os avisos de quando começa a live, tá certo? Então vou esperar mais um pouquinho para a gente iniciar. Hoje o tema é super bacana, é super legal, vamos falar um pouco sobre treino esportivo, iremos falar um pouco sobre MEI e autônomo. E o autônomo pega todas as atividades como marketing digital, afiliado, youtuber, motorista de aplicativo, entregador de delivery. E hoje trataremos desse assunto, mas nada impede de você fazer uma pergunta aí sobre opções binárias, sobre B3, sobre criptomoedas, que estarei aqui respondendo a sua dúvida. Hoje eu estou aqui estreando meu copinho aqui, deixa eu ver aqui, ó, se dá para vocês verem aqui, ó, contabilidade. Muito bom. Mantém a água geladinha. E hoje praticamente é a finalização de uma sequência de segundas-feiras. Foram três segundas-feiras falando sobre imposto de renda. Falamos a primeira semana sobre opções binárias e fórex, a segunda semana sobre B3 e criptomoedas, e hoje iremos encerrar essa sequência de segundas-feiras falando sobre trader esportivo e autônomo. Tá certo? Então, você que está entrando, você já pode compartilhar essa live através desse aviãozinho que tem do lado aí, você convida aí seus amigos que você, fala, ó, segue lá o computador Nildo, que ele fala sobre imposto de renda, vai ajudar aí, tá? Para você que está vendo no YouTube essa live, né, foi gravada dia, que dia que é hoje, gente? Dia 13 de dezembro, tá? E dia 20 de dezembro, há exatamente sete dias, estarei liberando a primeira turma de 2022 referente à imposto de renda. Essa turma, ela será totalmente, como é lançamento, ela terá um benefício, tá? Dois benefícios. Primeiro, um desconto, que é bom, né, todo brasileiro gosta de um descontinho. E segundo, vai ter um bônus da minha aula online. Essa aula online vai ter dois pontos. O primeiro, né, que vai ter uma aula online com todo mundo, né, falando ali sobre declaração e tal, e uma aula exclusiva comigo. Ali você poderá utilizar para tirar dúvidas sobre preenchimentos de declaração, exclusivamente comigo, ou alguma dúvida na questão que não foi observada no curso, né, você pode falar diretamente comigo, ou tratar ali de algo que você acabou não identificando e precisa responder referente à contabilidade. Então, você vai ter um contador ali por 30 a 1 hora, né, 60 minutos, falando comigo. Então, é um curso totalmente diferente, né, hoje você compra um curso aí pela internet e aí você não tem um contato direto ali com o contador e tudo, né. Então, para quem é iniciante, né, é muito importante falar, para quem é iniciante, é importante ter o conhecimento. Então, a base, a obrigatoriedade, tudo isso é observado ali nas aulas online e no curso, e que já estão gravadas. Só que existem detalhes que nem todo mundo é igual a todo mundo. Por exemplo, eu tenho clientes que moram no exterior, eu tenho clientes que trabalham como CLT, eu tenho clientes que é servidor público, eu tenho clientes que é autônomo, profissional liberal, tem aquele que exerce uma atividade como motorista de aplicativo, tem aquele que é MEI, tem aquele que tem uma empresa, né, então, são... a declaração, ela pode variar, né, o preenchimento. E hoje eu vou falar sobre trader esportivo, uma da modalidade, assim, de jogos online que tem crescido muito, tá? Tem crescido muito. Quanto você cobra por uma aula presencial? Por enquanto, eu não estou fazendo presencial, porque hoje o meu escritório, ele é caôr, que, ou seja, eu alugo espaço por hora, tá? Então, por enquanto, eu não estou fazendo presencial, só estou fazendo por videoconferência, tá? Mas, normalmente, o meu curso, ele já consegue absorver ali 90% das dúvidas, né? Uma coisa ou outra que acaba não sendo observado, que, como eu falei no início aqui da live, muitas pessoas ali acabam tendo diversidades de rendas, né? Então, dentro do curso que eu vou liberar dia 20, eu coloquei as principais rendas, as principais atividades, né, de investimentos, de como a pessoa pode declarar neste curso. Então, por isso que ele é o completão, né? O completão, mas, assim, eu falo completão das principais, tá? Ele é o nível avançado, você vai poder utilizar este curso para você mesmo poder utilizar para fazer para o seu amigo a sua declaração e você mesmo ter uma fonte de renda, tá? Porque o que acontece? A declaração de imposto de renda, ela não é uma... não tem uma exigência para você declarar de um certificado, tá? Você tem que ter o conhecimento, tá certo? Então, é importante você ter o conhecimento, senão, se você colocar uma informação errada ali, pode ser que o seu amigo ou parente pague mais imposto, tá? Então, se você tem informação de como preencher a declaração, né, isso pode te ajudar ao seu amigo a pagar menos imposto e você ter uma fonte de renda. Tem declarações aí que o pessoal cobra de R$60 a R$150,00. Declarações de... que já envolvem investimentos, tais como opções binárias, criptomoedas, é uma coisa um pouco mais técnica, tem que ter um pouco mais de conhecimento. Então, pode variar de R$350 a R$1.000,00 uma declaração, ou até mais, dependendo do volume que o trader opera, tá? Então, é... O curso, ele é específico para quem não tem conhecimento nenhum e para aquele que já tem algum tipo de conhecimento, mas não tem a rotina, a familiaridade com a declaração, tá certo? Então, se você que está me vendo aqui no Instagram, se você está me vendo no YouTube, dia 20 vai ser liberado a primeira turma. Vamos ter três turmas até início de março. Depois eu vou fechar as vagas e só vou reabrir após a declaração de imposto de renda. Então, você tem a oportunidade de participar das três turmas. Só que a primeira turma vai ter um bônus especial, um bônus de lançamento, que vai ser a minha aula presencial... Presencial não, a minha aula online por aluno. Não vai ter... Vai ter a aula com todos os alunos e uma aula específica por aluno, só que serão só 50 vagas, tá certo? Vamos começar com o tema, vamos ver aqui o que as pessoas perguntaram e eu já inicio aqui. Já temos um bom número aqui de pessoas para a gente iniciar com o conteúdo, tá? Já respondi sobre o presencial, que por enquanto eu não estou fazendo. Eu tenho empresa e já declaro o meu imposto de renda. Preciso declarar meus aportes do ano? Você fala aportes em que sentido, William? Por exemplo, se você investe em ações, sim, precisa. A declaração, ela é anual, tá? Quero que vocês coloquem isso na cabeça. Declaração é anual. As informações que você faz é anual. O que você faz mensalmente é a apuração dos impostos, dos lucros das suas operações. Então, você que faz trade esportivo, jogos online, acompanha aí que no final do vídeo eu vou dar diversos detalhes. Então, vou iniciar com a introdução aqui, né? Iniciar com a introdução é boa, né? Vou iniciar com as principais informações para que você saiba se você está ou não obrigado a declarar e quando e como você deve fazer a declaração, certo? Compras de ações, sim. Olha, você deve incluir, sim, em bens e direitos as suas compras de ações. Se você não vender, não tem problema. Dependendo da sua renda, né? E dos valores de ações, ações aí, acho que acima de mil reais, já é obrigatório a ter informação lá nos bens e direitos. Mas, eu recomendo, mesmo que você tenha menos que mil reais, a preencher ali a sua declaração. Ah, eu comprei a ação da Magalu, 200 ações. Hoje ela vale, vai, 6 reais. Não tem problema, você pode preencher. Não é que, ah, eu não estou obrigado a declarar. Porque quando você for vender, você vai ter que fazer a apuração. Então, é importante você preencher. Se você não estiver em nenhum nível de obrigatoriedade de declaração de imposto de renda, você não tem a necessidade de escriturar as compras, tá? Das ações. E sim, quando você for vendê-las. Aí, quando você vender as ações, você precisa escriturar as vendas. Perfeito? Desde que você não esteja obrigado. Se você já estiver obrigado, mesmo que seja poucas ações, o valor pequeno, já recomendo você preencher a declaração, tá? Com o custo de aquisição, a média ali das ações. Porque às vezes você compra ações ali a um valor X, aí no outro dia você comprou outra. Igual, por exemplo, eu tenho a ação da Magalu que eu comprei a 26 reais. Hoje ela vale 6 reais, né? Então, é um prejuízo, né? Que eu tive aí. Mas as ações são assim, né? Elas sobem, descem, né? Tem a variedade aí. E espera um dia que ela volte ali para o patamar de 20 reais para eu poder vender elas e trocar de ativo ali. Tá certo? Vamos falar... Vamos iniciar falando sobre MEI. Tá? Mas antes que eu trate sobre MEI, as pessoas precisam entender o seguinte. O MEI, ele foi criado para facilitar a pessoa autônoma. Então, o MEI, ele veio para agilizar a sua formalização para que você possa ter dali um rendimento justificado na sua, né? Por exemplo, você ter... Que todo profissional liberal ou autônomo, ele está... é obrigado a pagar alguns impostos, né? Está obrigado a declarar as suas rendas. Desde que atinja alguns limites. Então, o autônomo, se ele não atinge 28.559, isso dá mais ou menos uns 2.379, vai 2.380 por mês. Se você não atinge este valor, você não precisa efetuar a declaração de imposto de renda. Isso falando... Isso que eu nem falei sobre treino esportivo. Isso é o básico. E o que que acontece? Se você pretende ali crescer, você justificar seu aumento patrimonial, igual hoje eu fiz a regularização de um imposto de renda, em que ele não declarou a renda, né? Caiu na malha fina e estava lá. Evolução patrimonial divergente da renda. Ou seja, ele colocou uma despesa que não declarou a renda. Então, ele precisa sim colocar a renda compatível com a evolução patrimonial. O que que seria a evolução patrimonial, Nildo? Seria ali a compra de um bem ou um pagamento de alguma dívida, né? Algum bem que você comprou. Você tem que ter renda para justificar essa movimentação. E por onde que a Receita Federal ela pega essas informações? Pela sua movimentação bancária, pelas compras, né? Você, quando compra, você não dá a sua CPF. Então, essas informações vão para a Secretaria da Fazenda e da Secretaria da Fazenda ela vai para a Receita Federal e ali faz o cruzamento das informações. Então, você que é autônomo e não pretende se formalizar, você corre o grande risco de ter o seu nome bloqueado, ter o seu CPF bloqueado por não efetuar a sua declaração dentro do prazo, né? A declaração funciona o seguinte. Você declara todas as suas rendas anualmente. Dentro lá, você preenche mensal. Tá? Dentro da declaração. E declara anual. Se dentro do mês você não atingir o limite ali de dois mil reais, beleza, tranquilo. Mas se atingiu, você teria que ter recolhido mensal. E aí entra o carne e leão. Que eu falo muito isso no treino esportivo. Então, se você que está vendo aqui o treino esportivo, acompanha esse vídeo. Porque no finalzinho estarei falando mais, falarei mais sobre treino esportivo. Tá? Mas eu preciso dar a introdução para que você entenda sobre o autônomo, entenda sobre o MEI, para que você possa tomar uma decisão se você precisa ou não abrir o MEI, se você precisa ou não se regulamentar, se regularizar perante a Receita Federal. Então, se você ganha abaixo de 28.559, dá uma média aí de 2 mil reais, 2.300. Se você ganha abaixo disso, não tem a necessidade. isso sem contar a questão de investimentos na Bolsa de Valores. Se você tiver investimento na Bolsa de Valores, mesmo que você não se enquadre nos 28.559, você está obrigado a declarar. Desde que você tenha esses bens a declarar, que seriam as ações. Caso não, não tenha necessidade. Ok? Beleza. Então, o que acontece? Se você é MEI, existem dois parâmetros ali para você observar. Então, autônomo e MEI. Profissional liberal e autônomo. Existem duas modalidades, do profissional liberal e o autônomo. O profissional liberal é aquele que tem uma autoridade, uma liberdade para exercer sua profissão. Como CLT ou sem CLT. Que seria um advogado, um psicólogo, um médico, um contador. Ele é considerado um profissional liberal, porque ele existe ou ele tem um conhecimento universitário e conhecimento técnico. Agora, quando você se enquadra como autônomo, quando você é um motorista, você é um carpinteiro, você é um mecânico, apesar que o mecânico tem que ter um conhecimento técnico, mas é considerado como autônomo alguns serviços de pintor, de pedreiro, enfim, esses serviços mais produtivos, mais, vamos dizer assim, mas manuais é considerado como autônomo, um vendedor ambulante, que vende nas ruas, enfim, é considerado autônomo, que vende comida, enfim. O que acontece? São cinco impostos que o autônomo precisa recolher. primeiro, imposto de renda, ISS, se ele vende, teria que ter o ICMS, PIS e o INSS, então, mais de cinco impostos. O MEI, ele foi criado para facilitar o recolhimento de todos esses impostos. O ISS é para a prefeitura, o ICMS é para o governo, o INSS é para a previdência e o imposto de renda para a Receita Federal. São diversos impostos, isso mesmo. Se você nunca viu essas siglas, prazer, impostos no Brasil. Então, o que acontece? O INSS serve para quê? Para a sua aposentadoria. É uma previdência que recolhe ali para, quando você for se aposentar, você ter ali a sua aposentadoria. Só que o que acontece é o seguinte, o MEI, ele não te dá a condição de pagamento, ou seja, ele, vai te dar a condição para se aposentar, mas não por tempo de contribuição. Tá? Então, muita gente abriu o MEI e falou, agora eu vou pagar o MEI, R$50, pronto, acabou, já estou aposentado. Mas não é bem assim, porque mudou a lei, trabalhista, mudou a lei ali da aposentadoria e não é mais por tempo de contribuição. Mas esse não é um tema que a gente vai entrar aprofundado aí, mas é para vocês entenderem. O MEI foi criado para facilitar o recolhimento desses impostos, assim como o Simples Nacional, né, que é a empresa microempresa, lá recolhe todos os impostos para facilitar. Mas voltando a falar do MEI, ele é importante para quê? Para que serve o MEI? Né, para, se você tiver ali um, uma, uma doença, um acidente ou até morte, tem os auxílios com base no salário mínimo. tá certo? E também para que você não pague tanto imposto. Por exemplo, se você é autônomo, você pode pagar de 15% a 27,5% no imposto de renda. ISS, você pode pagar 5% e o INSS 20%. Então, pensa, se eu ganho R$2.000, metade, né, daí vai para imposto, praticamente. E o MEI, ele é quase 5%, dá 5%, mais ou menos, ou 5% ou 7% do, é, com base no salário mínimo. Então, meu, todo mundo partiu para o MEI, pronto, agora eu estou regulamentado. Só que o MEI, diferente do autônomo, ele tem algumas obrigatoriedades, né, se você é MEI, você tem que fazer a declaração das suas receitas anuais e se você tem funcionário, que o MEI permite você ter funcionário, você ali fazer o registro, né, do seu funcionário, né, hoje o MEI está na casa aí de 81 mil, é, faturamento anual, com mais ou menos 6.600 e alguns quebrados por mês, tá, que você pode faturar. Tá, isso é, se você abriu o MEI em janeiro, né, são 12 meses consecutivos, de janeiro a dezembro, você tem essa faixa aí de 81 mil. Se você abriu no MEI, você faz um proporcional a esses 6 meses e deduz aí dos 81 mil, tá. Só que é o seguinte, o MEI, não é porque você é MEI que você está isento o título, né, se você não paga um contador para fazer a contabilidade do seu MEI, né, ali as suas despesas, tudo, e ter um contador que assine por esse balanço, né, do seu livro caixa, das suas entradas e saídas, o MEI, ele tem a possibilidade de ter uma presunção de lucro, né, o que que é presunção, é um, vamos dizer assim, é um valor aproximado do que você pode deduzir, então, ou seja, para quem tem comércio, tem uma dedução aí de 8%, para quem é serviço de transporte, 16% e 32% de serviços gerais, então, ou seja, 32% da sua receita do MEI, você pode ter isento, o restante, os 68% é tributável, se você não tem uma contabilidade, se esse 68% for acima de 28.559, você tem que pagar imposto sobre isso, então, são detalhes que muitas vezes as pessoas não observam, ah, eu somei e não tenho problema nenhum, agora não pago mais imposto, isso é errado, se for identificado que você teve receitas acima de 6 mil por mês, né, uma média de 81 mil reais, você vai pagar imposto como se fosse na pessoa física, então, são detalhes que não é observado, é uma boa pergunta, viu, Dinho, já vou responder, o Dinho está perguntando o seguinte, em opções binárias, posso ser MEI? É uma boa pergunta, mas eu vou só finalizar essa questão do... da obrigatoriedade entre o autônomo e o MEI, e já vou falar sobre opções binárias, se pode ou não ter MEI, então, você tem que acompanhar aí a live, tá certo? Então, o que que acontece? Existe a obrigatoriedade, se você atingir esses 28 mil, você vai ter que colocar lá na declaração que você ganhou mais que esses 28 mil, e a parte isenta, você vai colocar lá que é isenta. Então, é importante, essa informação é o seguinte, Anildo, existe algum MEI que paga para fazer esse tipo de contabilidade? Não, tá? Porque, primeiro, que é vendido para o MEI, é o seguinte, que você não precisa de contador, né? Não, você não precisa de contador, você pode abrir sozinho, você pode fazer não sei o que, e aí, as pessoas acabam tendo muitos problemas com o MEI, né? Porque abriu sem saber, abriu porque um amigo, ou porque pegou um tutorial na internet e abriu, enfim, né? Então, eu como contador estou explicando, tá? Isso está dentro do meu curso, é um curso que eu estou incluindo, né? Que é o de MEI, ali falando, né? Tem até o passo a passo de como você abrir o MEI, como você regularizar o MEI, de como você apurar o seu MEI, tá? É... Fiscalização do MEI, não é muito fiscalizado o MEI. Então, tem muita gente ali que recebe ali muito dinheiro e não declara, preenche zerado, assim, a fiscalização do MEI não é muito eficaz, né? Ela só vai te pegar se você emite nota fiscal, porque ela ali já vai começar a fazer os cruzamentos, tá? Outro ponto importante que é que todo MEI não abriu, né? A maioria não abriu contra a pessoa jurídica. Então, ele fala, não, eu sou MEI e recebe na pessoa física. Tá errado, entendeu? Porque os rendimentos tem que passar pela pessoa jurídica, né? Pelo MEI. Então, muita gente usa a pessoa física, então é como se não tivesse MEI, né? Outro ponto, né? Que agora eu vou entrar um pouco no marketing digital. Antigamente era permitido você abrir MEI, colocar lá marketing direto, ou venda de curso, treinamento, mas esses quinais, que é as atividades, foram excluídas do MEI. E em alguns empresas como Hotmart, Eduz, ainda permite ali você colocar o CNPJ do MEI pra você receber ali, porque quem é afiliado ou vende um produto pela Hotmart, você pode ali só sacar como pessoa física até R$ 1.900. Por que até R$ 1.900? Porque é um valor que não é tributável, né? A pessoa jurídica tá passando este valor para a pessoa física. se é um valor superior a isso, a pessoa jurídica teria que deduzir o IR, que seria um trabalho um pouco a mais, e poderia ali condicionar como vínculo trabalhista, né? Então, ele recomenda assim, você quer sacar mais que R$ 1.900? Você abre uma contra a pessoa jurídica, porque aí a responsabilidade fica para a pessoa jurídica com o faturamento. Então, muitos meios, quando abriu aí, existiu essa questão de Hotmart e tudo, né? Marketing digital, ou até mesmo afiliado, era permitido, né? Eu não sei se hoje ainda continua com as pessoas abrindo aí como MEI entrando lá no Hotmart. Não sei se a Hotmart ainda permite, tá? Mas não é o correto. Então, recapitulando, o MEI, ele é bom, tá? Ele tem os pontos positivos para você não pagar imposto, né? Só que o seguinte, é para você se regulamentar, tem uma, questão da aposentadoria, tem a questão ali do auxílio-doença, auxílio, né, de, caso você fique necessitado de que precise acionar o o INSS, né? Você consegue, desde que você tenha os 12 últimos recolhimentos em dia, ainda tem isso, tem que ser em dia, não pode ser em atraso, tá? Então, o MEI, ele veio para agilizar, só que tem que tomar alguns cuidados, se você não faz a contabilidade com, né, com o contador, se você tem um lucro ali, acima ali, de 50 mil reais, 30 mil reais, mais ou menos, né, que você vai dar 32%, 30 mil reais, você já é tributado, você vai pagar imposto normal, como se fosse pessoa física, compreende? Então, você tem que entender o seguinte, que a informação é importante, né, esses detalhes do MEI, de autônomo, como que você preenche ou não a declaração, você precisa ter essa informação, isso não é, você não tem isso numa escola, né, de como você entregar a sua declaração, isso deveria ser uma, uma, ou, como que se fala? Fugiu aqui, o, teria que estar dentro da grade de ensino, né, a educação financeira, tá? Então, o que que é vantajoso hoje? Você ser MEI ou você ser autônomo? Depende, depende muito de como que você tá ganhando, de como que você vai ter essas informações. Se você tiver abaixo de 28 mil, recomendo ficar na pessoa física. Se você já tiver ganhando uns 40, uns 45, recomendo você já abrir um MEI, jogar seu faturamento todo lá pro MEI, tá certo? Nildo, MEI pode ser trade esportivo? MEI pode ser operar na Bolsa de Valores? MEI pode ter investimentos em opções binárias? Vamos lá. Pelo que eu sei, né, nas opções binárias, não tem a questão de pessoa jurídica. Na Bolsa de Valores, já sim, tá? Então, opções binárias, pra você receber, você teria que vir. Só que se o imposto eu ficar isento, né, porque eu vou abrir o MEI e pronto, tô isento. Não. O imposto seria os 15% de opções binárias, por exemplo. Ou 15% na compra e venda de ações. Ou 20% sobre day trade. Ah, e o meu MEI pode ter criptomoedas? Pode, mas a apuração continua sendo o mesmo, 15%. Tanto pra pessoa jurídica, quanto pra pessoa física. Então, assim, se você pensa em abrir um CNPJ pra pessoa, pra você operar, pra você fazer alguma coisa, a tributação continua como se fosse na pessoa física. O detalhe que muitas, muita coisa, muitos me perguntam, é referente a quando você utiliza dinheiro de terceiros, né? Você pega ali, arrecada ali do seu amigo e tal, e vai investir. Só que esse dinheiro não é seu. E como que você faz aí pra justificar? Né? Como que você faria pra declarar, né? Esse dinheiro de terceiro, tá? New D3 de esportivo pode ser MEI? É a mesma coisa. Tem algumas casas de apostas que não permite pessoa jurídica. As que permite, pode ser. Só que a apuração vai ser recebimento do exterior. Um recebimento tem que ser tributável. Tem que observar a questão da tributação. Se você ficar dentro dos 28 mil, ok, se for a... você não vai pagar imposto. Se você receber além dos 28 mil, você vai ter que pagar imposto na pessoa física. Então, assim, tanto pra B3, opções binárias, Forex, criptomoedas, eu não recomendo MEI pra nenhum cliente. Primeiro, que vai ter que ser feito tudo na pessoa física. Então, você vai ter dois trabalhos, né? Então, trader. Tem profissão de trader pra MEI? Não, não tem. Nem na pessoa, nem no MEI e nem na empresa. Tem a questão de investidor, né? Você faz ali o cadastro na bolsa de valores, você pode ser ali prestar uma consultoria pra meios financeiros. Sim, é permitido. Mas, quando foge, por exemplo, quando trader esportivo, como Forex, como opções binárias e criptomoedas, que ainda tem alguma regulamentaçãozinha, tem alguma instrução da Receita Federal, mas o trader esportivo não tem, não tem nenhuma nota. Então, trader esportivo ou aposta, jogos de pôquer, enfim, todos esses campos, esses detalhes, esses detalhes, esses investimentos que não são observados na lei, eles são considerados recebimentos do exterior, tá? mesmo você sendo do MEI, você vai ter que colocar na sua declaração que esse ativo, esse investimento que você fez, você está recebendo do exterior. E, infelizmente, né, muitos fazem o seguinte, só declaram do lucro, né, ou declaram 100%. Qual que é o correto? Não tem o correto. A lei fala o seguinte, todos os sentimentos de olho e hundo de qualquer natureza devem ser tributados pela tabela progressiva. E a tabela progressiva começa de 7,5% a 27,5% e tem as deduções ali. Mas é tributado ali e, em média, fica entre 15% a 20% do valor que você está recebendo do exterior. Nossa, Nildo, mas e se eu jogar no MEI? O que pode acontecer? Primeiro, tem que ver se a casa já possa aceitar depois de sair em conta pessoa jurídica. Segundo, você está colocando uma atividade que não existe, né? Se você for questionado, você vai ter ali um problemaço. Por quê? O que acontece? A Receita Federal, ela tem alguns critérios. O primeiro critério é o seguinte, se você estiver sonegando imposto, né? Se você estiver fazendo maracutai, né? Vamos resumir isso. Você pode ser autuado ali, né? Por crime de sonegação fiscal. O imposto pode chegar de 75% a 150% do imposto devido. Tá? Se você não faz a sua declaração correta, né? Você pode pagar ali 1% ao mês e até 20% do imposto devido. E uma multa a partir de 165 reais. Então, o curso, né? Que eu criei foi pra observar esses principais ativos, né? Treino esportivo, B3, opções binárias, MEI e autônomo, pra que a pessoa não caia nesses quesitos aí de multa, né? E além de tudo, ter o seu CPF bloqueado, ter o seu CPF pendente de regularização, que é um dos motivos pelo qual as pessoas procuram o contador pra resolver. Quando vai ver ali, operou na bolsa ou fez investimentos ou não fez a sua declaração, tá? Em janeiro, você vai disponibilizar um curso completo de todos os investimentos? Não, vai ser agora, dia 20 de dezembro, tá? a primeira turma, em janeiro terá a segunda e a terceira turma, só que em janeiro, só que agora, dia 20, eu vou disponibilizar com desconto e com bônus que vai ser, eu falo mentoria, mas a minha aula online exclusiva comigo, né? A pessoa vai ter uma hora comigo, né? Através do Zoom ou do Google pra tirar as dúvidas de preenchimento, se fez certo, se fez errado, vai poder ali tirar comigo, diretamente comigo, né? Então vai ter uma agenda, claro, né? Vai ter um horário específico ali, depois que a pessoa fez o curso, vai ter todas umas regrinhas ali pra poder depois agendar uma hora comigo, tá? Tem uns pré-requisitos, mas sim, vai ter o direito de tirar as dúvidas comigo exclusivamente, além de ter um grupo de suporte, além de ter o e-mail pra tirar qualquer dúvidas no período aí de um ano, tá? O curso vai ser disponibilizado, é... tem uma palavra aí, vitalício, né? Mas a aula online vai ser só pra essa primeira turma, vão ser só 50 vagas, tá? Só vou poder em janeiro, aí em janeiro não vai ter esse bônus aí, se sobrar vaga pra janeiro, eu libero ali, né? Se eu conseguir a agenda, pode ser que eu libere mais alguma, mas a possibilidade ali, tem muita gente já tá reservando aqui comigo, pode ser que não tenha pra janeiro, mas as turmas serão liberadas, as aulas online, e os bônus serão ali disponibilizados. Qual a porcentagem de imposto que o trade esportivo tem que pagar? De 15, de 7 a 27,5%, tá? É... tabela progressiva da Receita Federal, tá? Não tem isenção de imposto, não tem compensação de prejuízo, tá? O trade esportivo ganhou, pagou, acabou, tá? Ele é regulamentado, né? Não é regulamentado, né? O CTN, que é o... que regula ali o Código Nacional Tributário, né? O Código Tributário Nacional, que fala o seguinte, qualquer ganho oriundo do exterior, né? De qualquer natureza, proveniente de qualquer natureza. Então, este ganho você pode tributar diretamente na fonte, né? Quando você receber o seu dinheiro. Muita gente joga pra carteiras virtuais, né? E essas carteiras não são observadas pela Receita Federal, ou seja, não são fiscalizadas. Então, a Receita Federal aqui não sabe que você tem esse dinheiro nessas carteiras virtuais. Então, muitas das vezes, as pessoas jogam esse dinheiro lá pra não ser fiscalizados. O problema é o seguinte, que se você precisar desse dinheiro e jogar pra sua conta, e dependendo do valor, você vai pagar muito e muito imposto. Então, eu recomendo o seguinte pros meus clientes, se você tá tendo lucro e sacou pra carteira virtual, já paga o imposto. Entende? Ou, já saca direto pra sua conta corrente. Ah, Nildo, mas eu vendo pra doleiro, faço uns esquemas, tá? Pra não pagar tanto imposto, mas chega aqui. Então, na hora que chegar, bater o dinheiro aqui na conta, você paga o imposto. Ah, Nildo, mas eu tô tendo muito prejuízo, eu reinvisto o dinheiro, ah, eu vendo dólar, compro dólar. Então, assim, você tem que separar ali as suas operações pra você pagar o imposto, tá? Então, assim, motorista de aplicativo, entregador de delivery, taxista, autônomo, né? Qual que é a alíquota? De 7,5% a 27,5%, tá certo? Mas, Nildo, é... Se eu sou afiliado ali, ganho até 1.900 reais e tenho outras rendas, você vai lançar esse, essas informações de todas as suas rendas e o próprio programa da Receita Federal vai colocar ali o quanto você tem que pagar de imposto, tá certo? Nildo, eu sou autônomo, tenho MEI e faço motorista de aplicativo, sou entregador, faço tudo, tenho... opero na bolsa, tenho criptomoedas, meu, tenho tudo, meu, eu recomendo você adquirir o curso, porque nem todos os contadores têm conhecimento de todas essas áreas que eu acabei de falar pra você. Então, vai chegar na hora da declaração e não vai saber declarar os seus ganhos como motoboy ou como motorista de aplicativo. Motorista de aplicativo e taxista tem a questão da isenção 60 e 40, ou seja, 60% do que você faturou durante o ano é tributável e 40% não. Nildo, mas eu sou MEI e abri como MEI. Você vai apurar essas informações lá no MEI. Então, se você ganhou no ano 81 mil reais, 16% para quem presta serviço de transporte é isento. Ou seja, 16% em cima de 81 mil, deixa eu ver aqui, 81 mil vezes 16%, 81 mil vezes 16%, dá 12 mil e 900 de isenção menos 81 mil, 68 mil é tributável. Você vai pagar o teto. Então, não compensou você ter MEI no motorista de aplicativo. Entendeu? Porque, se você jogasse, vamos lá, os mesmos 81 mil vezes 60%, 48 mil e 600 é tributável, ao invés de 68 mil. Então, são contas que as pessoas não fazem, declaram de qualquer jeito e pagam muito imposto. Entende? No caso de treino esportivo, não tem isenção mensal, então, treino esportivo funciona o seguinte, assim como motorista de aplicativo, assim como autônomo, funciona da seguinte forma, se você, dentro do mês, todas as suas rendas, não ultrapassar 1.900 reais ou 2.300, que é o teto aqui, você não paga imposto. Mas você está obrigado a declarar se você recebe dinheiro do exterior, motorista de aplicativo que recebe de pessoa física para pessoa física ou autônomo, não tem a necessidade. Apesar de que recomendo, sim, a pessoa efetuar a declaração, por quê? A declaração de imposto de renda serve como declaração de renda. Se você for fazer um financiamento ou até mesmo uma compra de imóvel, vai solicitar a sua renda. E a declaração de imposto de renda serve como renda, para declarar a sua renda. Está certo? Então, se você ganha abaixo de 1.900, não tem muito o que se fazer. Só se você recebe dinheiro do exterior. Aí sim você precisa declarar. Se não, você não precisa nem um MEI. Você precisa fazer na pessoa física, na pessoa jurídica, você precisa preencher. Se você não declara o MEI, tem uma multa de 50 reais mais 2% ao mês por não declarar. Está certo? Treino esportivo. Vou dar uma entrada agora, uma introdução, para a gente falar um pouco mais sobre treino esportivo. Motorista de aplicativo, o que eu recomendo? Assim como o treino esportivo, fazer o recolhimento do Carnê Leão. Hoje o Carnê Leão é online. Então você vai preencher ali, você pode colocar o livro no caixa ou utilizar a isenção de 60 a 40 para motorista de aplicativo, taxista, essas duas atividades. Motoboy não tem isenção. Faturou acima de R$ 1.900, tem que pagar. Você pode até utilizar ali o livro caixa, mas o Motoboy não tem tempo nem de preencher ali. Então ele vai ser tributado na fonte. Se ele ganhar 6 contos, vai ser tributado ali, quase em média, quase 15% ali da sua renda vai ser tributado. Já o treino esportivo é o seguinte, vamos supor que o treino esportivo só faça treino esportivo. Se ele ganha abaixo de R$ 1.900, ele só vai preencher a declaração porque é uma renda oriunda do exterior e isso se ele trouxer esse dinheiro para a sua conta. Se ele não trouxer esse dinheiro para a sua conta e deixar em uma carteira virtual, ele não tem a necessidade de declarar. Repito, eu recomendo declarar mesmo que você saque para a carteira virtual. Porque a carteira virtual ela não é fiscalizada, mas eu como contador recomendo sim você declarar. Ok? Ok. Se você ganha acima, superior a R$ 1.900 e faz treino esportivo, você tem duas possibilidades de pagar imposto. Ou na declaração anual ou preenchendo o carnê leão mensal. Se você preencheu o carnê leão mensal, se você recolheu a mais, você tem a restituição. Se você não recolheu bastante, vai ter que pagar mais um pouco na declaração. E isso vai depender de como a sua declaração ela é preenchida mensalmente. Tá? Bem, feita, né, no carnê leão mensalmente, são dois programas, carnê leão e a declaração anual. Carnê leão é mensal e a declaração é anual. Você exporta essas informações do carnê leão e preenche na declaração. Tudo isso é previsto dentro do curso onde eu ensino você preencher o carnê leão, onde eu ensino você fazer esse controle dessas informações de treino esportivo. Se você tiver outras rendas, além dessa, por exemplo, eu sou trabalho registrado e faço treino esportivo, preciso declarar? Sim. Na sua declaração vai ter o informe de rendimento da empresa que a empresa pagou pra você ali, onde pagou o seu INSS, reteve seus impostos e você vai ter que preencher ali com o recebimento do exterior as suas, seus ganhos como, com treino esportivo ou jogos online ou poker, tá? Nildo, eu recebo o AdSense do YouTube. Vai entrar como recebimento do exterior. Pronto, acabou. Entrou 10 mil, vai entrar 10 mil lá naquele mês que você recebeu. Você vai colocar o recebimento do exterior. Então, pessoal, a pessoa fala assim, eu tenho meio, eu sou obrigado a declarar? Desde que você não atinja o limite de obrigatoriedade, você não está obrigado a declarar. Ah, eu sou treino esportivo, sou obrigado a declarar? Desde que você não atinja o limite de 28.559, você não está obrigado a declarar. Apesar de que, pelo dinheiro vindo do exterior e a informação tem, né, se você transiciona pelas suas contas bancárias, eu recomendo sim você preencher a declaração, mesmo que você não pague imposto. Por diversos motivos, um deles é você comprovar a origem desse dinheiro na sua conta. Se você possui renda, né, outras rendas, você vai ter que colocar as suas outras rendas e preencher ali com o treino esportivo os seus lucros, tá? Tem compensação? Tem isenção? Não. Tem compensação? Eu perdi o dinheiro. Acabou. De qualquer forma, tem que abrir o CNPJ? Depende muito se você precisa abrir ou não o CNPJ. O CNPJ, ele te auxilia em alguns impostos, só que você tem que observar o seu faturamento, entendeu? Se a sua profissão exige uma emissão de nota fiscal, se exige ali a questão de pagamento ali de imposto, né, pra ter uma coisa mais profissional, eu recomendo abrir o MEI. se não... Ah, Nildo, eu posso abrir um CNPJ normal pra fazer esse investimento? Não, recomendo. Tudo pela pessoa física. Todos, todos os investimentos. Treino esportivo, todos, todos, todos. Tudo pela pessoa física. Tanto até o motorismo aplicativo pela pessoa física. O bom do MEI é que ele te dá uma segurança no sentido de uma eventualidade, um auxílio maternidade, auxílio doença, né, um auxílio de validez, entendeu? Faturamento acima de 30 mil por mês, no caso. Depende muito o V e a NEG. Depende muito. Entende? Depende muito. Depende muito do que seria esse faturamento. O que seria? Em que área investimento? Você ganha esse faturamento do quê? É serviço? É treino esportivo? Ah, eu sou treino esportivo, ganhei 30 mil reais. Preço física. Não tem como você jogar isso na pessoa jurídica. Ah, Nilda, eu dou um curso, eu tenho uma mesa proprietária. Então, se você dá um curso, aí já é outra história, entendeu? Agora, se você trabalha com dinheiro de terceiros, você vai estar falando que você presta um serviço administrativo, sendo que não é. Então, para você comprovar, fica muito mais difícil. Tá? Ah, Nilda, eu estou tendo resultados no treino esportivo, ganho mais que dois mil reais por mês e gostaria de regulamentar isso. Como que eu faço? Primeiro, você pode já começar a pagar o carne e leão ou deixar para pagar na declaração de ajuste anual. Tá? E escriturar mensalmente os valores. E aí, na declaração, você paga de uma vez o que você teria que ter pago mensalmente. Então, eu recomendo, né, tem um curso exclusivo para treino esportivo, tá? Que eu recomendo a pessoa ali preencher o carne e leão, preencher e fazer mensalmente, né? Ah, Nilda, eu também tenho um curso exclusivo de opções binárias, um curso exclusivo de criptomoedas e um curso exclusivo para B3. E aí, como eu vi que as pessoas operavam em criptomoedas e eram motores de aplicativo, ou tinham outras vendas, ou tinha treino esportivo, ou tinha B3. Então, eu resolvi criar o completão, onde eu observo todos esses principais investimentos e a pessoa vai ter ali todos os módulos, né? O módulo B3, o módulo de opções binárias, e o módulo de treino esportivo para preencher a sua declaração, tá? Então, no dia 20, menos de 7 dias, vai ter ali a liberação, né? Às 20 horas e 30 minutos eu vou liberar, vou fazer uma live tanto no Instagram como no YouTube para liberar. Isso. Sala de sinais é bom declarar também? Meu amigo, toda e qualquer renda você precisa declarar, desde que ultrapasse 28 mil reais. Tá? Nildo, mas na Bolsa de Valores eu operei, tive prejuízo, preciso declarar? Sim, a Bolsa de Valores é o único que está obrigado a declarar mesmo tendo prejuízo. Ah, tive prejuízo em opções binárias, preciso declarar? Não. Ah, tive prejuízo em jogos online, preciso declarar? Não. Ah, tive prejuízo em treino esportivo, preciso declarar? Não. Ah, tive prejuízo no motorista aplicativo, preciso declarar? Não. Mas operei na Bolsa de Valores, comprei e vendi ações, tive prejuízo, fiz day trade, tive prejuízo, preciso declarar. Vai sair quanto esse curso completão? No dia 20 farei a liberação, ainda não cheguei no valor ali. Por ter todos esses cursos, o valor está lá em cima. Cada curso, por exemplo, o curso de opções binárias é 297, o de B3 é 347, o de treino esportivo é 197. então se você for somar aqui dá mais de mil reais de curso. Fora os outros, MEI, criptomoedas, então eu estou brigando aqui com a equipe para a gente chegar no valor de lançamento na primeira turma e as segundas, as demais, já vai ser um valor um pouquinho mais salgadinho, porque também já vai estar na época de imposto de renda, vai estar todo mundo procurando, então o contador aqui não vive de vento. Quero falar para vocês que eu também tenho boletinhos para pagar, tenho continhas aqui, ó, aqui continhas para pagar, então, né? Mas o meu conteúdo no YouTube, no Instagram, está aí diversas informações, né? Mas se você quer, igual por exemplo, eu falo para vocês, não tem a Bíblia, muitas pessoas conhecem a Bíblia, vocês conhecem a Bíblia? A Bíblia tem lá os 10 mandamentos, não matarás, não furtarás, não levantará falsos testemunhos e entre outros lá mandamentos. Então é uma regra, é um caminho que está concentrado nos 10 mandamentos. Então, o meu curso é o seguinte, eu reuni todas as principais informações e coloquei sequencial. Então a pessoa vai pegar ali, vai conseguir preencher a declaração na parte de cadastro, o que a pessoa vai colocar, ah, que campo que preenche, como que a pessoa vai gerar o DARF, quando que ela vai gerar o DARF, como que ela tem que gerar o DARF, como que ela apura opções binárias, como que ela apura B3, como ela apura criptomoedas, por onde que ela vai ter que fazer isso, qual programa utilizar. Então, imagine um checklist e um sequencial, um fluxo para você fazer sua declaração você mesmo. Se você pesquisar aí, não tem contador que ensina isso, porque está dando tiro no pé. Ah, Nildo, mas por que que você faz? Bom, primeiro, eu reuni aqui, 9,031 milhões de meios em 2019. São 9 milhões de meios. Isso em 2019, fora até agora, não consegui nem pegar o número atualizado. Bolsa de Valores, mais de 4 milhões de brasileiros na Bolsa de Valores. Você acha que todos eles sabem declarar? autônomo tem milhões de autônomo, porque assim, só aqui em São Paulo tem 12 milhões de desempregados, só que são 12 milhões. Não, só que em São Paulo não, no Brasil são 12, acho que 12 ou 14 milhões. Só que desses 14 milhões aí, tem muita gente autônoma. Vamos dizer aqui, por exemplo, aqui em São Paulo tem mais de 300 mil motoristas de aplicativo. Se eu conseguir pegar mil motoristas de aplicativo ensinando como declarar, pensa, então assim, eu tenho um campo para todas as áreas. Meu, o que teve de gente que investiu em criptomoeda esse ano? Teve gente que entrou na Nubank lá e adquiriu o BDR da Nubank lá, que é as ações? Ah, uma ação, uma ação não vai estar obrigado a declarar, mas se você estiver dentro dos pontos de obrigatoriedade, você vai ter que informar a BDR da Nubank, entendeu? Você vai ensinar a pagar no mês e anual? Sim, Patrick, lá eu ensino como você gera o DARF mensal, como você gera o DARF anual, como você preenche a declaração anual, quando que você tem que preencher, então é um curso bem detalhado. Sim, cresceu bastante, muito, 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 muito. Então assim, eu como contador, eu poderia estar ali fazendo como qualquer outro, que é, ter as minhas empresas fixas, pessoas jurídicas, mas eu vi uma oportunidade de atingir este público, tem o público. Por exemplo, se eu me concentrasse só com o MEI, são nove milhões de MEI para regularizar, para fazer declaração de impugência, nove milhões. Vamos dizer, vou colocar aqui, nove milhões, vezes, um por cento, isso dá noventa mil clientes, um por cento, se eu pego um por cento desses nove milhões para regularizar, vamos dizer que eu cobre cento e cinquenta reais, vezes cento e cinquenta reais, para regularizar o MEI, hein? Eu estou falando que eu vou ter um faturamento de treze milhões de reais. Então pense, então, são treze milhões, são noventa mil, é, são nove milhões de oportunidade que eu tenho só com o MEI. Quatro milhões de oportunidade só de B3. Opções binárias, eu até tinha colocado aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui, usuários, usuários de opções, e que óptimo, coloca aqui que óptimo, e que, não, não vai dar, né? Mas vamos supor que nas opções binárias ali, pelos traders que eu acompanho ali, um milhão, um milhão de pessoas que não sabem como declarar opções binárias. Nildo, no seu curso eu vou poder fazer? Sim. Porque assim, você fazer a declaração de porgênda não tem uma obrigatoriedade de você ter uma certificação. Ou seja, vamos dizer assim, ah, eu preciso declarar, eu preciso ter um CRC para fazer a declaração de porgênda. Deveria ter a obrigatoriedade. mas qualquer pessoa física tem a obrigação de fazer sua declaração. Vai chegar um momento, claro, que a Receita Federal vai colocar ali alguma obrigatoriedade, colocando para o contador mesmo, mas todas as pessoas físicas hoje, elas são responsáveis pela sua própria declaração. Então, é uma oportunidade de você até mesmo ganhar dinheiro, gerando ali o DARF, tem DARFs aqui que eu cobro 100 reais para gerar. Pensa, se eu consigo 20 clientes para gerar todo mês mensal é uma renda de 2 mil reais. Só gerando DARF. Então, é uma oportunidade de você ter esse conhecimento, ter ali o que acontece aqui, tirar dúvidas comigo, ter um grupo de suporte, você vai ter o acesso vitalício do curso, entendeu? A gente fica mesmo confuso é com medo de dar problema. Então, o problema é o seguinte, a Receita Federal tem aquele leãozão, parecido com esse aqui, deixa eu ver, olha o leão ali, olha o leãozinho. Só que é o seguinte, ela te dá ferramentas para você regularizar isso, para saber se você está fazendo certo, se você, deixa eu baixar aqui, aqui, estava caindo já, né? Meu suporte sempre caindo, ô Jesus, me ajuda. ela te dá meios para você saber, se você segue um guia, né? O meu curso, por exemplo, se você segue ele certinho, você não vai ter problema. É, a cabeça antes de operar em opções binárias e trade esportivo, saber como declarar, porque é um mercado estrangeiro. Sim, ó, é o seguinte, opções binárias e trade esportivo não tem regulamentação, tá? Não tem regulamentação. Tudo que for feito é por similaridade, ou seja, tem muitos contadores que entendem que opções binárias e fórex deveria ser apurado pelo carne e leão. Tem outros contadores que tem a visão de investimentos, né? Entende que é um investimento, uma liquidação e resgate de uma aplicação que você faz no exterior. Entendeu? Diferente do trade esportivo, porque ali realmente é um jogo. Entendeu? Você aposta. já no em opções binárias, você investe o dinheiro, você aposta que aquele ativo vai subir e descer, em pares de moeda. Existe ali uma correlação de investimento. O que acontece é o seguinte, opções binárias e fórex não é permitido aqui no Brasil no sentido das corretoras nacionais ofertarem esse tipo de ativo pela questão da segurança desse ativo. Então, elas deixam você fazer trader, algumas corretoras nacionais já estão ofertando criptomoedas, porque já está tendo uma regulamentação. Mas opções binárias e fórex não. Entende? Então, eles veem um mercado muito arriscado. Em um minuto você pode ganhar 87% do que você investiu. Do 100% que você investiu, 87% você pode ganhar. Então, você vai ter o 100% mais o 87%. Então, a gente entende que opções binárias é através do ganho de capital em moeda estrangeira. Já o trade esportivo já como carne e leão. Entende? Mas, esses são vias de entendimento que pode chegar um momento em que falam agora é tudo carne e leão. Ah, não, é tudo ganho de capital. Então, para o curso de opções binárias eu deixo bem claro, gente, não tem regulamentação. Tudo que a gente fizer é por similaridade. Então, por exemplo, opções binárias é um day trade. Day trade aqui no Brasil não tem isenção. Ah, mas e a isenção de R$35 mil? Lá, demais casos. Então, mas esses demais casos não é observado este tipo de caso. E, por quê? muitos consideram assim como um jogo muitos consideram como uma aplicação. Então, assim, para não ter problema, tributa 15%. Todos os contadores sabem sobre esse mercado? até cuspir. Vamos lá, de 100 contadores um sabe. Tem contador que não quer nem saber de imposto de renda, porque é muito maçante, principalmente de bolsa de valores. com certeza. Eu tenho não vou dizer milhares de clientes aqui, mas eu tenho uma carteira muito boa de clientes que fazem mensal e fazem anual comigo aqui. E eles preferem pagar. Só que assim, é o seguinte, está chegando uma forte demanda, igual eu falei para vocês, 4 milhões de investidores na bolsa. Se eu conseguir pegar 1%, minha amiga, 0,10% eu já estaria feliz. Então, você pode proporcionar isso para mim, me divulgando, me compartilhando nos seus grupos, colocando meu YouTube, meu Instagram, você pode divulgar. Quanto mais clientes, melhor. Para mim, e para vocês, eu vou ter muito mais conteúdos, porque eu vou ser obrigado a sempre estar postando conteúdo aqui. Porque chega um momento que eu sempre repito as mesmas coisas. Opções binárias não tem isenção. Opções binárias é 15%. Opções binárias é de cá. Então, não adianta ficar, temos um conteúdo, temos um curso online, onde eu vou fazer as turmas mensalmente. Nildo, eu prefiro pagar o contador. Legal. É ótimo. Só que você sabe quanto é o tempo de um contador? Você sabe quanto tempo ele leva de conhecimento para fazer e tudo? Então, muitas das vezes a pessoa não consegue pagar um contador. Quanto que sai para a carne e leão? Eu cobro a partir de R$100. Ai, Nildo, R$100, pelo amor de Deus, eu ganhei R$900. é o meu tempo. Entendeu? Se você não tem tempo, você compra o tempo de terceiro. Se você compra o tempo da pessoa, você está tendo tempo para ganhar dinheiro em outras coisas. Então, assim, eu ganho dinheiro e você ganha dinheiro. Ah, Nildo, não quero comprar seu tempo não, está muito caro. Então, se você não quer comprar o meu tempo, então você vai perder tempo porque você está comprando o tempo. Olha a Dilma aí falando, né? Mas é isso. Entendeu? Então, eu tenho clientes mensais, eu tenho clientes que compram o meu tempo e tenho clientes que preferem perder tempo fazendo a declaração. E o de perder tempo? Não. Por quê? Ela está economizando hoje com a pandemia, com tudo, as pessoas realmente precisam economizar. E eu não reclamo com isso, não. Ah, tem uma bosta aqui. Entende? Então, assim, e outra, informação, conhecimento é tudo. Eu tenho clientes que compraram meu curso e pagam mensal para mim, para eu fazer. Por quê? Ele fala, não, eu quero saber, quero conhecer, quero entender o que você está fazendo, mas eu não tenho tempo, Nildo, de gerar o gráfico mensal. Por favor, gera para mim. Ok? Vamos aqui. Entende? Então, assim, se você não tem tempo, você contrata o tempo de terceiro. Básico. Só que aí, você tem imposto para contratar um tempo de terceiro. Na época de imposto de renda, eu tenho declarações que eu não, não, eu tenho que cobrar mais caro para a pessoa não fechar comigo. Por quê? Porque eu não tenho tempo para fazer para todo mundo. Eu tenho uma equipe aqui, mas chega um certo limite que não dá. Então, o que eu faço? Tenho curso online. Você mesmo faz. Entendeu? E eu fiz um, como é, uma pesquisa de mercado, eu sou o contador mais barato do mercado. Vocês acreditam? Sim, eu sou o público. Por que eu sou o mais barato do mercado? Não é por questão de qualidade. É porque eu entendo. Eu também passei pela pandemia. Eu também sei o que é faltar um arroz, faltar ali um dia para pagar a prestação do carro, o que é faltar ali o dia para pagar a conta de luz. Entende? Eu me coloco no lugar dos meus clientes. Entende? Só que eu não posso cobrar muito barato. E infelizmente tem gente ainda que fala nossa, que absurdo você comprar uma declaração de R$150,00. Então, vai lá e faz, meu amigo. Se você acha um absurdo, tem declarações que eu compro R$300,00 e a pessoa nossa, que absurdo R$300,00. E aí no final de semana enche a cara no bar e lá gasta R$500,00. Dá para entender? Então, assim, as pessoas não valorizam. Então, assim, a partir do ano que vem a tabela vai ser um pouco mais salgadinha. Entendeu? Então, assim, se você tem condições, fecha o contrato. Eu tenho clientes que me fechou o ano todo. Pagou à vista. Olha, eu vou te contratar o ano todo. Toma. É claro que eu dou um desconto. Para quem paga antecipado um ano, com certeza tem um desconto. E ele tem eu por um ano. Me liga. Ô, Nildo, beleza, estou aqui. Tem um cliente que está em Miami. Estou trabalhando tal, gera um DARF aí para mim que eu estou mandando R$10,000. Entendeu? E aí eu gero o DARF para ele de carne e leão. Já está pago. A declaração dele já está pronta. Dia 1º de março vai ser uma das primeiras declarações e são desses clientes que me pagam anual. Então, a questão não é nem assim. Prefiro pagar caro. Além de ter um serviço de qualidade, ter um conhecimento técnico, entendeu? Você vai ter ainda assim, Nildo, estou com este problema, deu essa questão. Você ainda vai ter um profissional disso lá. Então, por exemplo, no curso online que eu ofereço para quem está iniciando, que está querendo aprender sobre o Imposto de Renda. Se você dividir aí, vou colocar o de 297, dividido por 12, se tem um contato comigo por R$24,00 por um ano, você acha justo pagar R$24,00 para um contador? Né? Teria o meu grupo de suporte. R$24,00. Nem a Netflix está mais barato que a Netflix para você falar com o contador. Então, é isso, gente. Então, a gente está trabalhando isso, eu estou tentando trabalhar meu público com isso para as pessoas entenderem o valor de um contador. Enfim, eu quero agradecer muito você que chegou até aqui. Dia 20 de dezembro, eu te convido, você que está me acompanhando aqui, vai ter um cupom especial para você porque você assistiu todas as lives. Você está lá no grupo do Telegram. Então, se você estiver lá no grupo do Telegram, vai ter um link exclusivo só para quem está no grupo do Telegram para receber o cupom de desconto. E aí, vai ser liberado a primeira turma de 2022 com 50 vagas. Por que 50 vagas? Porque eu sei da minha capacidade de atender os meus clientes. Eu poderia colocar aqui 500. Vocês viram mesmo os números? 4 milhões de operações na Bolsa de Valores que entraram. mais de 9 milhões de e-mail. Não, 50 clientes. Está ótimo. Mês de janeiro, talvez eu abra mais uns 10, 20 até fevereiro. Março e abril, não terei vaga porque eu já tenho meus clientes fixos, já tenho meus clientes que eu fiz ano passado. Entendeu? Ai, Deus, pelo amor de Deus, e agora? Infelizmente, vai ser isso. Ou você compra o curso online e tenta fazer ou você vai procurar um contador aí em esquina de rua para tentar resolver sua declaração. O conteúdo é bem didático. É como se eu pegasse a sua mão e falasse, ó, você vai clicar aqui, você vai fazer isso, é isso aqui. Então, dia 20 de dezembro, não se esqueça. Dia 20 de dezembro. Eu vou ficar 7 dias aqui falando. Dia 20 de dezembro, dia 20 de dezembro. Vocês vão lá e participem da primeira turma. Nildo, eu vou comprar seu curso, mas eu quero que você faça a declaração para mim. Se você comprar meu curso, vem falar comigo, tá? Porque, como eu falei, eu tenho só 50 vagas. Eu vejo uma forma ali para não te cobrar um curso, porque você já comprou o meu curso, de te dar um desconto na sua declaração de imposto de renda, que eu mesmo faço para você, tá? Mas, são só 50 vagas e eu quero que você aprenda, entendeu? Assim como eu tenho pessoas aqui que trabalham comigo que não tinham conhecimento nenhum, hoje elas fazem de ódio fechado. Elas falam, Nilce, tá certo? Às vezes elas falam, Nilce, tô entregando aqui. Eu falei, tá ok, então entrega. Né? Porque eu tenho certeza do que eu passei para elas. Eu falo assim, às vezes, você fez isso, isso, isso? Tá feito. Pronto, acabou. Então é isso, gente, dia 20 de dezembro, não se esqueça, criptomoedas, B3, treino esportivo, opções binárias, MEI, motorista aplicativo, autônomo, e entre outros, vai ter dentro do curso. Por que muitos quebram as bancas e esquecem o quanto investiram? Não entendi a sua pergunta, Gabriel. Deixa eu ver aqui outra pergunta aqui. Explica, contador, sobre a quantia do dinheiro que o cliente investiu em OB. Então, já tô encerrando a live aqui, mas assim, se você investiu, teve prejuízo, já era. Acabou. Não tem compensação, não tem nada. Porque a lei não te dá uma observância de você compensar isso em opções binárias. B3, você já pode compensar. Se a pessoa perdeu, quebrou a banca, perdeu, já era. É igual um jogo. Quem joga na Mega Sena? Quem vai jogar na Mega Sena? Você colocou lá 50 reais. Perdeu. Perdeu. Acabou. Já era. Agora, se você investe na Bolsa de Valores e teve prejuízo, aí sim, você precisa declarar. Aí sim, você precisa declarar prejuízo. Fora os outros, treino esportivo, jogos online, tudo que for, criptomoedas, se você tem prejuízo em criptomoedas, o problema é seu. Perdeu, já era. Entendeu? Minha moeda derreteu, vai para um fim. Limpa lá, passa um pano e já era. Agora, na Bolsa de Valores, meu amigo, se você operou um realzinho e não declarou, CPF bloqueado na cara. na cara, sua conta, você não consegue nem transferir dinheiro para comprar um pão. Enquanto você não fazer a sua declaração de imposto de dinheiro. E se você não declara, multa na certa, 165 reais. Sem choro e nem vela. Certo, meus amigos, é isso. Eu agradeço uma hora e sete minutos de live. conteúdo riquíssimo, gratuito, tá? Dia 20 de dezembro, eu conto com vocês para a liberação. Entre no grupo do Telegram para vocês pegarem com cupom de desconto, tá? Ele vai ser o único deste ano, tá? Então, não perca essa oportunidade. Certinho, eu agradeço muito. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenha uma excelente semana. Me acompanhe nos stories. Se tiver dúvida, vai ter a caixinha de perguntas aí. e coloca a sua dúvida que dependendo do momento eu paro o que eu estou fazendo aqui e respondo vocês. Tenha um grupo do Telegram, coloca suas dúvidas lá, participa, movimenta lá o grupo do Telegram. Compartilha o meu conteúdo que é de graça. Tá bom? Vocês não vão, vocês não estão me ajudando. Se eu quero ajudar, poxa, eu não ajudei ninguém. Vou ajudar o Nildo. Vou comprar o curso dele. Tá certo, gente? Muito obrigado e até logo. Até dia 20, hein? Até dia 20. Não se esqueça, segunda-feira que vem.